Olá meus leitores lindos, aqui é a Esther do Livro de Romance e eu tô hoje com a Bruna do Make by Bruna Lima eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês conferirem e ela vai ensinar a gente hoje a fazer a maquiagem da Selly que é como eu tô agora, pra quem não sabe a Selly é um personagem do extremo de Jack que é o meu desenho favorito de todos e hoje a Bruna vai ensinar como fazer, ficou bem legal, muito, muito parecida com a Selly, eu tô super feliz com o resultado então pra você conferir como faz essa maquiagem e arrasar nas festas de Halloween é só ficar com a gente um beijo e se você gostar do vídeo não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like e se inscrever no canal da Bruna também porque ela que fez essa maquiagem incrível né please primeiramente a gente vai começar com esse Dual Cake branco e ele é específico pra fazer maquiagem artística ele é assim, vem com espelhinho e ele empasta, assim, por isso que é bom aplicar com um pincel de cerda sintética que ele não absorve o produto e vamos espalhar pelo rosto inteiro após espalhar pelo rosto inteiro eu usei essa água termal da Aspele então você pode usar qualquer água em um borrifador, tem a mesma função, é só pra diluir um pouquinho desse branco e aí a gente vai dar umas batidinhas com a Beauty Blender pra deixar um pouco mais homogêneo essa misturinha que a gente fez na pele agora pega um pincel bem fofão assim pra passar o pó e ele vai selar toda essa massinha que a gente fez na cara vamos usar uma sombra branca e um pó translúcido pra não adicionar cor apenas pra matificar a pele a sombra que eu tô usando é da Felicita, número 06 e esse pó translúcido é de toque de natureza agora usando a paleta de 120 cores A, que é essa paleta que era febre antigamente se você tem ela em casa agora ela vai ter utilidade pro Halloween tem cores super lindas pra usar, roxo, azul, rosa, vermelho, laranja e agora a gente vai pegar a mistura desses quatro azuis aqui que é uns verde água desse lado e uns azulzinhos mais escuros com um pincelzinho assim, com esse pincel assim dual fiber ele é bom pra aplicar nesse caso porque ele pega pouco produto o produto só fica nos pincelzinhos aqui de cima, que é branquinho o pincel aqui de baixo, ó, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo o pincel que tá aqui com a ponta azul era branco e essa parte aqui de baixo não absorve tanto produto então a gente consegue deixar aquele efeito azulzinho claro no rosto inteiro agora eu vou usar meu delineador em gel da NYX que é esse super preto, ele não tem glitter, tá? isso aqui é restos de pigmentos que acabam entrando aqui dentro quando a gente passa no olho não fica com glitter, fica tranquilo e usar um pincel assim, ó, achatadinho, que a gente chama de chanfrado é mais preciso pra fazer o delineado se você tem dificuldade, com certeza isso aqui vai te ajudar muito a não tremer e sair um delineado perfeito vamos usar de novo o dual cake branco com o mesmo pincel que a gente fez o traço agora pra gente passar abaixo dos olhos aumentando ali a impressão de que o olho é um pouquinho maior faz um tracinho bem fininho debaixo dos olhos e contorna isso depois com um pincel chanfrado e a mesma sombra azul que a gente utilizou pra criar o sombreamento a gente faz ali abaixo dos olhos agora com um pincel um pouco mais gordinho assim vocês vão pegar a sombra que a gente tá utilizando pra fazer todo o efeito um pouco mais esfumado e dar esse efeito de profundidade na pele passar em volta da testa criando um efeito degradê em volta ali um pouco da bochecha dar um vinco mais profundo nas bochechas em volta do nariz e também esfumar acima dos olhos pode ser também um pincel gordinho de esfumar não tem problema esse meu pincel é o B901 da Macrylan e aí então Com esse mesmo tom de azul que a gente tá usando pra dar profundidade, a gente vai dar profundidade e criar uma linha imaginária ali na testa da Esté, fazendo com que a gente faça o mesmo processo de costura que a gente fez perto dos lábios, agora na testa em direção às têmporas. Com o pincel chanfrado e esse tonzinho assim, mais de azulzinho escuro, cintilante, a gente vai pegar ele e passar em volta de todo o traço que a gente tá fazendo a costura pra dar um efeito degradê e 3D muito mais bonito. Agora é só você usar um color make, isso aqui é a marca, tá gente? Mas isso aqui é como se fosse tinta guache, só que pra cara. Isso aqui é específico pra você usar aí em Halloween, festas de criança, é próprio pra pintar a pele, não tem nada tóxico, não agride. E isso aqui é na cor preta, e a gente vai pegar ele e fazer bolinhas em cada cantinho do nosso traço e depois esfumar isso com o próprio pincel pra dar um efeito degradê e também 3D muito mais realístico. Agora a gente volta com o Duo Cake e um pincelzinho pequenininho de cerda sintética assim, esse é o meu W105 da Macrylan, de pincel de sombra, e a gente vai pegar um pouquinho na ponta do pincel e criar a costura em branco e depois a gente vai escurecer aos poucos, criando um efeito degradê. Depois de fazer todo o sombreado e todas as costuras, eu apliquei esses cílios postiços da Kiss New York, esse é o Nude 01, e também apliquei várias camadas dessa nova máscara da Vult, que é o Bombastic Volume, pra dar efeitos de cílios de boneca. E por último e não menos importante, a gente vai passar o batom, que é igualzinho da Sally, esse é o 08 Balé da Dylos, pra criar esse efeito aí de boca de boneca, fica bem bonito, uma boca bem vermelhinha e bem delimitada, e fica bonito com um batom mate, mas também vocês podem passar o batom cremoso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Amém. Esse é o resultado, vocês podem ver que tudo ficou muito sutil, o efeito da costura degradê foi uma construção ali de camadas de sombra, até dar esse efeito bem bonito como vocês estão vendo no vídeo. O cílio super grandão de boneca também dá um charme, um destaque. E daí a gente fez o mesmo processo que a gente fez para costurar ali em volta dos lábios e na testa, no pescoço. Bom, gente, o que vocês acharam? É bem legal, né? Eu adorei, tô super feliz, é muito legal pra mim encarar a minha personagem favorita nesse Halloween. Se você gostou, não esquece de ir no canal da Bru, lá você vai ter várias dicas de beleza, de maquiagem, tudo que você precisa pra ser mais linda do que você já é em casa. Então não esqueça de se inscrever. E se você gostou do vídeo, não esquece do like, vão estar todos os produtos aqui no box de informação, então se vocês querem na dúvida de alguma coisa, é só olhar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!